Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de beleza. É uma rotina que eu costumo fazer assim uma vez por semana, pra deixar o cabelo bem hidratado, a pele assim bem hidratada e dar uma limpeza, né? Porque ao longo da semana a gente acumula muita maquiagem. Bom, hoje eu vou começar usando um molinho no meu cabelo. Esse é o, na verdade, óleo de coco, aquele que a gente usa na cozinha, sabe? Então, esse aí eu comprei por uma indicação de uma das vendedoras da loja que eu fui, que é um óleo assim que dá pra passar no cabelo, né? Que tem aquele óleo que é só pra fritar comida e tal, mas esse é um molinho bem cheirosinho e eu tô adorando fazer hidratação com ele. Então eu passo ele em toda a parte do cabelo que tá ressecado, pro produto aderir mais no meu cabelo. E eu faço isso por todo o cabelo. Então eu vou pegando, mexa por mexa, massageando com olhinho de coco e vou encharcando mesmo pra dar bastante sustância. Porque o cabelo, quando ele tá ressecado, ele precisa de uma boa hidratação, uma hidratação bem profunda. E eu vou fazendo isso por todo o cabelo, até ele tá completamente oleoso. Bom, agora eu vou prender o cabelo, vou fazer esse rolinho e vou colocar essa touca maravilhosa, que é aquelas toucas térmicas. É super fácil de encontrar nessas lojas de produtos de beleza. E eu vou colocar e ficar uma meia horinha com ela, pra ela dar uma esquentada e absorver bem esse produto em todo o meu cabelo. E agora chegou a parte que eu mais adoro, que é limpar o rosto. Eu adoro esses lencinhos da Neutrodina pra tirar maquiagem. E eu tô com um pouquinho de maquiagem de tarde, então eu vou passar ele pelo rosto todo. Pra tirar o excesso, pra deixar a pele bem preparada, bem limpinha, pra gente começar a hidratação profunda na maquiagem. Então eu limpo tudo, pescoço, tudo, tudo, tudo mesmo, pra poder deixar a pele bem preparada pra receber hidratação. Bom, depois de preparar a pele, eu fico com essa argila da The Body Shop, que eu adoro. E vou começar aplicando ela por todo o meu rosto. Ela é bem gostosa, bem simples de usar. E ela tem um cheirinho maravilhoso. Ela é super boa. Ela ajuda nos cravinhos, nas acnes. Então quem tem a pele com um pouquinho de espinha, eu recomendo muito. Bom, enquanto isso eu vou atualizando o blog, vendo os tutoriais no YouTube. Vou me intertendo pra deixar a máscara secar e não falar. Bom, aí eu tô mostrando a máscara do jeito que ela tá. Então ela tá bem sequinha no rosto, deixei secar tudo. E ela fica nesse aspecto craquelado. Mas é assim mesmo. Bom, agora chegou a hora de lavar o cabelo. Eu tô usando essa linha da 3C Make, que eu tô adorando. Deixando os cabelos super cheirosos e macios. E essa linha da Bio Extratos, que é o matizador, gente. Ele é muito, muito roxo. Olha só a cor dele, incrível. Ele deixa o meu cabelo super cinza. Que eu adoro dar aquele efeito de, tipo, acabei de matizar no salão. Bom, agora com o cabelo lavado e matizado, eu venho com essa outra linha da Bio Extratos. Que é, tipo, não enxágua. Então eu passo ele só nas pontas do cabelo. Onde é mais ressecado. E venho com a escovinha penteando ele. E essa escovinha, gente, pra quem não sabe, é Tinder Teaser. Acho que é aquela escovinha que não deixa o cabelo quebrar. Gente, eu sou viciada nessa escova. Eu não uso mais nenhuma. É só ela. Depois, em seguida, eu venho passando o meu Clinique pra dar uma hidratada nesse rosto. Pode ver que meu rosto tá um pouquinho vermelho, porque eu tirei a máscara. E ele fica assim mesmo. Ele fica bem sensível. Então o hidratante ajuda. Ele fica mais relaxante, mais suave o rosto. Eu adoro. Bom, agora eu vou usar esse produtinho. Esse aqui é da Mary Kay. Um hidratante muito mara. Que ele é só de espirrar. Então você vai lá e expõe esse hidratante no seu corpo. E passa a mão só pra tirar, espalhar bem. E pronto. O seu corpo tá cheiroso, hidratado e bem gostosinho. É uma delícia. E aí, gostaram da minha rotina? Bom, eu faço essa hidratação no cabelo uma vez por semana, junto com a máscara e tudo que eu mostrei pra vocês, tá? Eu acho que uma vez por semana tá ok. Mas se você tiver tempo pra fazer mais vezes por semana, não tem problema. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô mostrando um pouquinho mais da minha rotina de beleza. Mas se vocês quiserem, eu faço uma rotina de manhã ou uma rotina à noite. É só deixar linkado aqui embaixo nos comentários que eu mostro pra vocês. Tá bom? Então se você gostou, deixa um like que vai me ajudar muito aqui no canal. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. E compartilha com suas amigas, com suas amigas e com todo mundo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!